Eu tô vendo que o Lucas vai gostar bastante do mapa É a parada da Steam Acreditado O cara vai espregar o balangão Não tem que estar enxergando a bola É a primeira pessoa Que primeira pessoa? Dá zoom out Eu tô vendo 14, 13, 12, 11, 10 Ai meu Deus do céu Vamos lá Paciência de um samurai Ah não tem paciência do meu Podô bicho Derrube ele Derrube ele Ai cara Por que que você pegou esse barco pra gente Por que que ele é Por que que ele é tão cartunizado Parece Ué, você quer jogar Borderlands? Meu Deus Ai Quase me matei no final Sozinho Vai o Lucas bem calminho Vai pela direita Que vai rápido Feidão Feidão Vai lá Vai lá Vai ele não se chocando Não Não A gente tá Driftando tudo Acabou com a Sinjigo Rapaz Calma Calma Impossível Impossível Se eu morrer Não da vez a minha habilidade Porra Tomando cuidado Vocês Aqui vão Que isso Cara Olha o Fall Guys Igualzinho Que loucura Vai dizer que não é bom Olha o Fall Guys Olha o Fall Guys Quando eu vi que o bicho tava dentro Da parede O cara é dentro do lugar Cara Que porra é essa? Nossa O cara entrou dentro Aí ó O cara flutuou Com a manita Olha o cara Certo Tá subiando Vambora carai Pô legal Parece coisa do Faustão lá Faustão não Voltei Voltei Nossa Senhora Nossa Senhora Que pariu Que ódio Aí Aí Meu Deus Aí ó A diversão Nossa Senhora Vai dizer que vai ser difícil Meu Deus Meu Deus A realidade tá se modificando Velho E aí Ó Elefudei Elegança Daíme Ó Ó Daíme Nossa caramba, voltei com tudo, ai abre abre abre, meu deus, acabou, pera que isso ficou em primeiro Sai daqui irmão, ai que vagabundo velho Fm caralho A gente se está achando a mapa, a gente Tô gostando Ué Tô entendendo, cara Sai daqui, vagabundo Mano, não é possível que essa nerd Sabe, olha que fio da puta, cara Beleza, coisa beleza Ai, que f*** Cara, não para Agora eu vou vir um fire Sai daqui Eu não entendi qual que é a piranha Mas tá bom Mano, que merda Achei que ia dar um puto de um bust, mano Pô, como é que você fez isso, cara? Olha Cangadeixo, velho Olá Meu Deus O que aconteceu, hein, velho O que que isso aconteceu? Ih, broxou Não, olha, não sobe Puta, velho Puta, velho Ficou feio Ficou broxo Pega a porta e pega embala Leve um tapa na bunda Olha isso Eu estou atravessando tudo Pra nós é lagado, né, cara Tão duro Deu bom Nossa senhora Meu Deus Isso aqui vai ser muito difícil Puta, merda É honra Parecia que estava longe o agulho Pois é Caralho Muito estranho Desperspectiva Desse esprego, mano Ai, é redondo Meu Deus Achei que fosse um chão Coisado, cara Eu fui indo pro ladinho Me fodi Nossa 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 Cara, isso daqui vai ser difícil Ah, mano Meu Deus do céu Mano, muito ruim a perspectiva desses pregos do caralho Não vai mudar nem o prego, cara O problema é o chão Não, o chão está de boa O problema é esses pregos, hein Que eu não sei se estão perto Estão Eu não consigo entender Quando o Lucas vai cair Não vai nem ver Olha que roubadão Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Beleza Porra, cara Que merda Porra Achei horrível essa delinha Aqui Zoom Olha que safado, mano Sai daqui Nossa É muito lindo Nossa, que ótimo Ele vai se fudir Ah, o culpa foi então Desgraçado O culpa foi minha, cara Você que bateu em mim O melhor filho Não se ama a vitória Nossa Cara, você é um Eu não vou nem falar o que você é, velho Eu não vou nem falar Eu não sabia que você estava embaixo E você é isso da pior espécie, velho Caralho, cara O cara é muito arrombado, velho Pô, eu não sabia Você sabe o que vai e volta, né Caralho O que vai e volta, tiozão Ah, por que você está reclamando Você ganhou, mano Ganhou um chapéu de cowboy rosa, mano Era tudo que precisava Eu ganhei um Olharia de gatinho Posso ser muito arrombado, até Não vou esquecer disso Seu cabeça de prego Vai colocar um chapéu de cowboy rosa no boné Está reclamando, velho Ganhou, mano Tá bom Se foder, meu irmão Cadê meu chapéu de cap... Ai, tem que reiniciar o jogo Ah, foda-se Acaso eu ia ter rato, por enquanto Ah, tem uma terra toda fodida atrás, cara É um sol Ah, tem que reiniciar o jogo Ah, tem que reiniciar o jogo Ah, tem que reiniciar o jogo Ué! Defeitado, pão! Cara, como é que eu não tô, velho? Que que é isso? Tem um cara falando! Go! Vamos, porra! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Que que é isso, Diego? Puta que pariu! Cara, ó, cara, meu Deus do céu! O rasca aí tá muito foda, velho! Por que meu jogo tá 5 fps? Ué, também tá! Mano, entrou, mano! Mano, por que que tá tão travada essa bosta? Diego, por que que tá 5 fps no meu jogo? Caralho, eu vou chorar! Vai, Lucas! Mano, tá... Vai que porra é essa aí, né? A bolinha do bicho bate ali em cima, a câmera verde do lado, mano! Bandeira do... Bandeira do... Bandeira, mano, é uma capa! Bandeira, cara! Bandeira do... Bandeira do romland também é uma bandeira e uma capa! Depende do ponto de vista! Se você acha forte, você usa uma capa! Uma das grandes falas do cinema! Ai, não! O que que foi? Os mapas que fica depois de caber! Meu Deus! Salve! Olha os caras e... O que que você achou da minha orelha de rato? Olha! Caralho! Que isso! Caralho! Que loucura, mano! Foda! Foda, né? Aham! Fiquei filmando meus mapas e o vagabundo... O Gruis entrou e mutou-se! Ai, meu Deus do céu, cara! Que coisa linda! Ai! Ai, o que, cara? Ai, o que? O Rascaeta fez dois gols, cara! Jogos! Pare de... Estir essas pônias! Lucas dos, por que você tem noção do que diz isso? Jogos! Pare de ser macho! Que bodeu? Que cacera! Que ruim! Nossa senhora! Ok... Acabou, amor. Isso daqui vai virar um inferno. E isso não parece. Olha o que ele tá fazendo no jogo. Mano, eu não consigo descer a rampa. Vocês botam a fé? Ai, eu senti a maldade. Achei que você tava acertado. Ué. Ô, cara. Ué. Ai, eu vou cair. Meu Deus, eu nem gosto que eu caia. Não tô entendendo. Tô lasarindo também. Ah, tem um elevador? Ué. Não. Foi que não desceu ainda, né, pô. Ele desceu? Ah, tá. Achei que ele ficava subindo pra sempre. Nossa, tava certinho. Tinha que acertar o timing, velho. Não sei quem que me jogou pra fora. Tava bem certinho. Pois olha, o azul não tá no servidor. Então... Um de nós faz suas maldades. Tirando o ilha, né, vagabundo? Rato. Ó lá, ó. Safado. Só esperando, né. É mal de mim essa porra aí. Puta. Viu? Nem preciso tentar sabotar, cara. Eu sou uma pessoa do bem. Ué. Ué. Ah, mano, você delusa, hein? Ah. Ah, isso... Um pouquinho mais fortito. Ó. Olha, eu fui na maldade, hein, ouvi? Vagabundo. Nossa. Não, não faço nada de mal comigo, por favor. Cara, tá em choque já, mano. Ah, mano. Ó. Não faço nada de mal comigo. Cara, tá em choque já, mano. Ai, que pecado. Pintos. Posso dar um cutucão, Lux? Não, sai fora. Não, cara, mano. Não basta ficar cutucado. Uhhh... Hmm. Olha, nossa, Lucas... Ei, te ajudei. Demorou, demorou. Demorou o quê? Demorou, tiozão. Caralho, ajudei o cara. Próximo, vou te dar um botadão. Você vai vir. Caralho, eu não tô entendendo, caralho. Aí você entrou no bagulho, mano. Mas o que vale é a intenção, eu vi a tua intenção. Que intenção, cara? Caralho, mano, esse aqui... Olha, foi. Deu um flip ali, mano. Porra. É agora mesmo que eu vou te dar um botadão? Isso, tio. Olha com essa maldade. Fazer rolar pro caralho. Olha lá, mano. Ah, não, é dois contra um, então. Como assim? Eu nem tô te vendo, porra. Tá ficando doido, cara? Chegando, hein? Eu vou te botar? Vou te botar, Lucas? Alô. Sai fora. E aí, senhorzinho? Como que tu tá? Ah. Ah, o Rahul, você é um filho numa putinha mesmo, né? Cala a boca, Lucas. Não dá pra entrar na... Ué? Não dá pra entrar na sala depois. Por favor, pare. Tira, eu vou comer teu cu. Olha, cara. Eu não vou me jogar nessa merda. Essa porra aí. Porra, eu tinha jogado certinho, mano. Porra. Vocês são uns maldinhos. Não, não tá? O servidor tem um espírito de porco que fez o trabalho dele, né? Caralho. Qual que é o problema de vocês? Por que vocês não jogam esse jogo normal, porra? Ai, que ódio, cara. Foda que não dá pra jogar muito fo... Pô, eu tinha ido tomar banho e perdi o segundo gol do Rascaeta. Como que foi, Diego? Lindo. Como ele. Ódio. Não, mas... Como que foi o gol? Perfeito. Meu Deus, detalhe o gol, pessoal. Ele encheu a cabeça como eu queria que ele encheasse em mim. Que... Que é isso, rapazinho? O Lucas foi em choque. O cara é foda, mano. Ó, Diego, você fez o meu jogo bugar aqui. Eu não fiz nada, cara. Você me convidou, eu apertei pra entrada e agora tá em... Eu convidei e tem mais de meia hora. Agora tá em load e enfim isso aqui. Tem que ter mais de meia hora, cara. Tem nada a ver com isso aqui. Ô, Lucas, você tá querendo o quê? Caralho, vai se foder. Olha aqui, ó, cara. Eu só joguei, ó, mano. Nem vi que você tava aí. E ajudei ainda. Agora eu tô fudido. Falta quantos buracos pra acabar? Seis. Ah, mano, sabe... Falei com isso, pelo amor de Deus. Ah, assim, tem, meu. Vem dentro esse jogo. Vai faltar cinco se o Lucas quiser sair. Terminei hoje de tarde o Tails. Bão, né? E aí é só. Muito foda. Falando. É, a quarta... A quarta intro pra mim foi a melhor, mas a quinta também foi muito foda. Só que a quinta foi mais três. Não são. Tem tudo culpa de quem, hein? Ai, Pericles. Mano, os caras tão... Os caras tão me tirando, né? Olha lá. Ai, que ódio, cara. Ô, Ilha, meu primo falou hoje que... Viu você saindo do postinho, tudo... Se arrastando lá. Ah, não, velho. Vocês não podem falar. Mano, jóia aí, cara. Jóia. Ah, mano. Oi, que ódio. Ah, cara, não tava entendendo nada, que nem vai se foder. É tudo culpa tua, Lucas. Eu não fiz nada. Não fui eu que escolhi o mapa. E não fui eu que escolhi a porra do jogo. Só tão fugindo de vocês, os psicopatas. Se nós fossem code names, né, Lucas? Ah, meu Deus. Não ia ter essas... Essas passadas de raiva aí. Ah, mas tem quantos buracos essa caceteia tem, mano? Tem sim, cara? Claro que não tem um ali embaixo. 76 buracos tem. Já sabe, né, Lucas? O cara nem pensa, ele só taca. Olha, cara, dá pra ver a maldade dos caras, mano. Trouxe... Ai. É, dá pra ver a maldade, né, Lucas? Bora, porra. É. Quase que fiz cagada, hein. Você deu o buraco passado, cara. Bog. Ai, Diego. Ah, não, é o Wii. Ih, tá bobo? Nossa, o bicho deu com ódio, cara. O que você tá tentando fazer, Lucas? Tentei fazer um... Por que se ela não joga reto? Não dava, né? Tava na curva, hein? Claro que dá, eu tô vendo a câmera. Ué. Achei que era pra entrar no som. Deu uma sentada no PL. Olha, cara. Olha que essa porra, hein. Salve. Olha o cara se desviando, velho. Ih, expulsou. Podre, 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 lixo, galinha, galinha. Nossa. Galinha, putinha. Tinha de merda. Core do futebol. Jogando, assistindo super mundo. Não ia ser assim. Cala a boca, Lucas. Hoje eu tô por aqui com você hoje. Mano, porra, não fiz nada, mano. Nossa. Meu Deus, essa virada eu senti, mano. Que porra é essa? Cara, a bola tá com ponta cabeça. O que tá acontecendo, mano? Só pra deixar a gente tonto essa merda. Tá tonto você já é, né? Ah, tem câmera lenta, cara. Olha, não vai? Meu Deus. Pera aí que você fodeu muito, cara. Olha que eu vim chutar bem devagarinho. Meu Deus, cara. Que que tá acontecendo, mano? Tudo escuro, essa merda. Pô, meu Deus do céu. Que raiva. Nossa. Porra. Buraco mais difícil. Olha, o cara conseguiu, hein? Hum. Uma bolada. Nossa, burro, Lucas, burro, Lucas, burro. Ué. Não entendi isso daí. Do nada vai pro mato. Mas você acha que não existe? Ah. Olha que jaguara, mano. Nossa, que da hora. Pô, muito da hora a criação de mapa aqui do... Oh, gás. Oh, gás. Ué. É assim que aconteceu, o... Lank é uma lank. Duco. Mano, não consigo. Não consigo. Pronto, e o azul. O que? Tá pronto, hein? Tô pronto. O Lucas tá errando o buraco pra dar tempo pra você se arrumar, hein? Calma, você ir do jogo? Não, né? Não, né? Não, né? Vai, Lucas, sem impressão. Se você errar 9, eu te passo. Droga. Não, quase. Não, quase. Cara, o começo desse mapa foi legal, mas depois o cara ficou com preguiça de fazer umas paradas pra sair e meter uns mapas de mata aí, foda-se. Só o último que foi de mata, cara, respeita. Ah, não. O cara não respeita, mano. Não. Vamos mudar. O cara não respeita, cara. Meu Deus do céu. Tá doido. Tá doido ainda, cara? Cara, ele se assistiu, gente. Cara, William, fale da filha pro cara se assistiu esse negócio. Cala a boca, Lucas. Cala a boca. O cara fala mal de quem joga Londres e tal, mano. Não, você não... Não, eu não tô vendo essa comparação, cara. Olha o meu jogo troco. Ué. Pô, que loucura, velho. É a Camila cantando no karaokê, mano. É porque eu tô vendo a Camila cantando no karaokê, cara. Está de lá, mano. Tá impedindo o quê? Nossa, eu consegui cair. Mano, eu não sei onde que eu tenho que ir, então... Eu não sei onde que eu tenho que ir, mas foi em 3, velho. Nossa, eu não sei onde que eu vim. Ah, o quê que eu tenho que fazer, velho? Ai, velho, tinha que ter tocado, velho. Olha, cara, não tô entendendo. Pra onde eu tenho que ir? Ah, é direto pro buraco agora? Não tem que fazer esse loop, né? Acho que não. Olha, eu tô vendo. Caralho, só tô jogando normal. Cara, uma das melhores brigas que eu já vi até hoje foi dos caras brigando pra quem dizia muito obrigado a você por último, né? Os caras começaram a se xingar, muito obrigado a você. Hoje, no Scarlet, eu matei um cara lá. Ah, caralho. Ai, o irmão dele veio falar assim comigo, daí. Falou, você matou um cara da minha família. Você tem que pedir desculpa, entendeu? Desculpa. Beleza. Ih, que isso tá acontecendo, velho. O que tá acontecendo, velho? No Scarlet, cara, eu matei um cara lá. Um cara chato pra caralho. Eu não peguei a primeira parte da história. Ai, você se deu na vida real, né, mano? Ó, Lucas, eu tô de saco cheio com você, moro? Sai fora! Caralho, no outro mapa lá, eu judei o cara. Não precisa em ficar me tocando, velho. Fugiu, hein, cara? Nessa daqui, eu tô jogando sério agora. Fiquei em primeiro. Qual o cara, mano? Ah, começou já, velho? Os caras não me avisam? Pode, ó, começou. Ó lá, os caras... Os caras estão em marcação, velho. Vou arrebentar vocês no soco. Que isso, cara? Os caras estão nos caras. Os caras estão no soco. Um carro não me avisam. O que? O que é? O que? O que? O que? Não tem música, né? Não sei, eu mutei o primeiro dia da ração. LoLin1 Possible! Olha só. Olha. Aonde que é o LoLin1? Com certeza não é no cu do Lucas, né? Que é o que eu tô vendo na minha tela. Que isso, cara? Pô, não é possível. Achei. É foda, bicho, é foda. Olha o Lucas com a maldade dele. Que maldade, cara? Eu sou o mais de boa nesse jogo aí, mano. Tá pingando o veneno da boca. Caralho! Caga. O cara ficou olhando todo mundo jogar, né? Daí... É... Quem te vê, quem te vê, meu amigo. Bobão. Olha a carinha, né? Aquela, a carinha. Ah, aqui no cantinho, mano. Parece o 2K1, né? Agora é ansiosamente pelo dia que eu ia lançar o 3. Ah, ah. O Lucas já começa a se coçar. É tipo memória de guerra pro cara, velho. Porra, tem uma ajudinha ali pro Eric. Você sabia que o Lucas chamou... Ilha de Eric hoje, Azul? Ah... Não, Ilha é foda. Você sabia, Azul? É que também, o nome do cara tá Peric. É que o nome do cara tá Eric. Que brisa, mano. Não tá ideia. Puta merda, olha. É o Lucas sabotando, né? Certeza. O cara gosta, tudo bem. Aham. O cara já tá chorando, velho. Nossa. O cara me tira da boca, que daí eu vou tirar ele e eu jogo ele dentro. Ah. Olha aí. Você ensinou pra ele agora. Você criou um monstro. Vê. Opa, tua. Ué. Beleza, me tacaram pra cima. Ué. O que que tá acontecendo? Eu faço... Posso contar uma coisa pra vocês? Eu acabei de descobrir uma gama incrível de mapas. De sorte. Quem que foi o lixo? É. O papo deu uns vinte diferente. Nossa, que que é isso, cara? Mano, o Lucas tá me tirando. Eu tô tentando sair da frente e ter um porra. Não, cara. Ah, oi. Puta. Lucas. Eu não vou sair daqui até vocês se sumirem da minha frente. William, sai da frente e p***. Joga de uma vez. Se você deixar o jogo, vagabundo. Mano, que ódio. Eu vou arrebentar vocês no soco. Ódio. Cada um de vocês. Obrigado, p***. Lucas, sai daqui. Não vem. Sai fora, cara. Você. Agora vocês vão pagar o p*** de vocês. Eu nem te bati, tio. Você tava envolvido. Beleza. Ai, 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 ai. Cara, não precisa sabotar o Lucas nesse salto de salto. Ó o mais trouxa. E agora? E agora? E agora seus vagabundo. Cara, o Lucas. Nossa. Ah, não, não, não. Vai cair ainda, vai cair. Eu ia fazer esse daqui em 3. O cara me tacou pra fora 500 vezes do que com 8 ali, ó. Ei, ele é maldoso. Ele fica se pagando em centímetros. O c*** você. Caralho, ninguém manda você ficar na rua. Cada um vai em 1. A direita é minha. Eu no meio. A direita é um erro. No meio também. Qual o que é? O certo? É o... Do Noruega. Porra, Lucas. Vamos conversar aqui. Eu falei que direito é um erro. Você falou que é o meio ou erro? Sobrou qual? Porque eu... Esqueci. Porra. Cara, o William ficou bem no meio. O único caminho que o cara ficou na meia e ficou reclamando ainda. Cara, que ele tá de brincando. É o único ano possível. 360 não escolta. Eu acho que você fez por querer, Lucas. Para de se fazer de... Você é baldoso, né? Você é baldoso, né? Não, Lucas, ele é um baldogun, né? Aham! Caralho, que bando e filha de uma égua, mano. O cara é quase um anticristo, né? O cara é quase um anticristo, né? O cara, tô feliz que eu chamaria de anticristo. O cara é um... É legal, cara. O cara tem monte de poder. Tá descenta, cara. Valeu, Diego! Cara, falei, o William fica no caminho e daí ele... Ele acha que... É você e ele, cara. Ele acha que o universo gira em volta dele. É você e ele, cara. Todo mundo tem que seguir as regras e... E aí, você mexe? Você ainda me mexe antes. O que que tá acontecendo? Tá certo isso aqui, mano? Não! Alguém se fodeu e não fui eu. Eu ia fudir. Esse aqui também dava pra ser rollin' one aí. Deu trove aí. Só um tapa na cara pra ficar esperto ainda. Nossa, que jóia! Eu ia parkour de... De príncipe da Pérsia. Você tem que ir lá. Ué, pra onde é que tem que ir? Não sei. Não tô entendendo. Aquele buraco lá embaixo não é ainda esse aqui? Buraco. Mano, que empenho de merda. Mano, não tô entendendo. Onde é que é? Não. Lá onde? Ah, nem fudendo. Meu pardal. Aonde, porra? Tem que ir rampar nesse cacetão aqui. O coisa já foi? Então? Morro lesaço, meu irmão. Morro lesaço, meu irmão. Tem que ir ali sem precisar fazer muito esforço. Ó, cê tá vendo? Cê fez isso pisando no teu amigo da infância, cara. É isso que cê quer pra tua vida? Ih, rapaz, tem que dar um tacão lá. Meu Deus. Eu errei o buraco, mano. Dei joia. Albatross. Não, não, não. Não, não. Eu errei o Albatross, cara. Apesar de não ser ruim. Mas tô contendo que encheu o saco, cara. Não, não, não. Não, não, não. Meu Deus, Lucas. Tá difícil, hein? É que eu tô com medo do hino, mano. Não, é que sem alguém batendo nele é... É fácil, né? Sem alguém pra ele pisar em cima. Aham. A coisa que a gente vai tentar com o sabadeiro da China. Comunista. É só o do chinês. É só o do comunista. Batista é comunista. Ué, mano. Você não é parente do Amado Batista. Caralho, aqui tem a doca rostosa, hein? Nuh. Vou ir lá. Ah não, tio. Pô. Será que jogar golfe na vida real é tão... Caralho, peso. Caralho. Porra, peso que empenho ficar jogando minigolfe Nesses negócios e tem que ficar subindo Essas bagaça ali. Primeira vez que você batesse na minha bolinha do Alco Taco no Tanook. Caralho, mano. No outro mapa eu ajudei o cara um monte de vez, mano. Ajudou. Claro. É um churrato, velho. Veja tudo... Veja tudo na frente. Só que tem que botar aqui no pinto. Tem tudo cabinho. Ué. Ah, beleza. Não tô entendendo. Agora sim. Boa noite. Não é, cara. Ah, não. Lucas, seu lixo, mano. Ah, ali, cara. Por favor, pa. Caralho, tirão tito. Que eu fiz mer... Ah. Você também, seu lazarento. Tu segue seu facho e ir, cara. Quem que foi lixo? Ai. Ah, não. Tá bonitinho, cara. William, vai logo, porra. Ah. Olha, só te cagando. Ah. Ah, eu quero... Ah, eu quero... Ah, eu quero... Ah, ah, tá bonitinho. É... Médicas e... É... 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 Viki... .... Viki tímido... Que que é? Viki tímido bolas né? Será que escolheu o buraco certo? Non... Porra Tem um buraco errado? Ah, tem Tem um buraco errado Isso era porque eu tava testando ele Sem maldade Aconteceu uma coisa muito triste para alguns mineiros Três da? Lixo Bando de lixo Eu ganhei uma coisa errada Bando de lixo Gostei de se matar Ai que ódio Ai que coisa linda Vocês vão sofrer agora Eu vou morar do Seafloak Meio dia Só me fechar Pericles Pericles Foda 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 O Diego falando mal ali de mim, mas o bicho tava do meu ladinho ali, agora há pouco. Mano, não tem como passar esse mapa. Tem sim, eles... Eu e o Willian, tamo lá na frente. Mentira, o Willian voltou. Cês dão o cupo, capeta. Eu tô no meu terceiro... Minusculo. Minudo? Caralho. Gente, me dê merda. Eu falei, cara, os urubus eram sinal, velho. Não se vê urubus sobrevoando um prédio. Todo dia, velho. Então você quer dizer que você não tava confiando no Flamengo? Você só confiou por causa da superstição do urubu, é isso? Que superstição aqui, irmão? O Diego, ele acredita em sim, essas paradas todas. Valeu, Willian, tamo junto. Ele falou que não... Tá cajando porque ela é sedente com o Aquarius dele. Ai, meu Deus, vou cair no buraquinho. Ai, que loucura. Zum. Cara, aquelas rampinhas ali que ficam subindo ali é foda, ó. É, acabei de cair. Nossa, passei por ela, tá? Boa, 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 boa. Boa. Ai, tô chegando. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, não. Tá passei por uma. Passei por outra. Cheguei, dali. Vocês não terminaram ainda? Sou foda. Na cama de esculacho, na sala ao do qual. Eu sou sinistro. Melhor que o seu. Cala a boca, Lucas. Nham. Porra, Lucas, você tá na primeira parte ainda do mapa. A culpa não é minha, a bola que tá descendo aí na velocidade dela. Não, 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 não. Falei bem esboca daí. Como você é burro, Calipano. Porra, cara, mas tá indo. Passou pela tabueta. Passou pelos... Se ficar preso dá pra atacar, olha só. Ai, o William foi também, dali. Ih, não foi não. Foi? Não foi? Foi? Foi. Ah, isso daqui é mais fácil do que os oito azar, né? Só o Lucas que não consegue porque não pode. É, a culpa é minha, tá? Eu vou deixar o melhor choque aqui, só um minuto. Ó, fui. Nossa senhora. Cagou. 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 Ai, nossa. Deveu uma, deveu uma paulada. Deveu uma madeirada. Eita, caceta. Vamos lá, vai, vai, vai. Porra, bola do caceta. Vai, vai. Ai, menina. A tua bola é uma... É uma bola, uma de mulher. É uma bola, uma de mulher. Isso. Eita. Tô de brincadeira. Foda, né? Ah, mano. O Diego já conseguiu também? Não, ele tá xingando os mineiros. Falecei, vou fazer um pano de queijo aqui em Santa Catarina que não usa queijo. Que a putaça da vida. Ai, o Diego foi agora, ele. Só falta você. Eu não vi o nomezinho dele ali, cara. Porra. Mas ele foi? Eu não sei não. Sobe! Já tentou procurar dentro do seu coração. Nossa. Ai, ó. Só falta você, ele. Eita. Eita, eita. Eu achei que ia ficar pra sempre, ele. Ai, cara. Os caras ficam me enchendo o saco, sabendo que não tem nada a ver com essa porra. Vai, 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 vai. Isso, rapazita. Corinthians, ele brilha muito. Ronaldo. Ele é muito, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, sai do canto, sai do canto, sai do canto. Sai do canto, vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio. Isso. Mantém, mantém, mantém. Mantém. Boa. O que significa que não acabou ainda? Meu Deus do céu. Esse cara tá de brincadeira. Onde eu estou? Onde eu estou? O que está acontecendo? Chega, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Vou fazer um mapinha desse daí, de sorte, também. Isso. Bem bacana. Também joga. Eu não. Olha que maravilha. Cara, é muito bom ver os caras puto, velho. Puta que pariu. Cadê o Casimiro? Casimiro, eu também vou aposir. O gordo, o lazarinho. Isso, Diego. Pelo certeza, é outro filho da puta que apostou. Ah, quero ver o dinheirinho dele. Você apostou no jogo do Flamengo e... Não, o merda, apostou. É. Lixo. Flamengo, go, go, go. Lá, 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 lá. Que momento, cara, que momento. Você foi pelo pior lugar. Como é que eu consegui passar, cagão? Comigo é assim, cara. Se não for de vista, você não é divertido. Mentira. Nossa, é uma etnada da TNT ainda. Ué, só era um. Ah, toma no cu, eu fiquei antempando. Nossa, parabéns, hein, Diego. Parabéns o quê? Você quer que eu te foda? Que isso, rapaz? Perto da Jana, hein, falando uma coisa dessas. O que ela vai pensando, a nossa amizade? Ela falou, ó. Amor, tem que ir lubrificando, vai arrepender com a raspazes. Referencial. Tem um dado lá, diferente, que a gente precisa usar. É, lubrificante. É, lubrificante. O que é? O Ark, na época, tem seis DLC, grátis. É, isso aí. Falei. Baixou quantos DLC grátis? Isso aí, lá. Eu baixei o que tinha lá. Aí quando abriu o jogo, ele apareceu mais um lá. Esse é do outro, do Sinoide. Ué? Caralho, eu acabei de cantar a musiquinha do cara. Eu abri o TikTok e o vídeo do cara apareceu. Meu Deus do céu, isso assim que é magia, digo. Tamo junto, doidão. Você viu que eu te mandei, Lucas? Fiz o treinador do Flamengo. Tá bem, go. Veja ali o treinador dele. É o Enzo. É o Enzo não, o Enzo, caralho. Toda vez eu falo no Enzo, cara. É o Enzo, é o Enzo. Não tem o que fazer, né? Se você gostou, eu não tô jogando pra jogar. Tô jogando pra torturar os... Pra dar o cu, né? Torturar os amiguitos. Olha só, tem umas mini cadeirinhas, umas mini... Ai, 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 ai. Coisa maravilhosa. Ai, meu Deus. Eu não quero mais ver esse jogo, não. I am back, Luzquinha. Mano, coa. Ai, ai, ai. Os caras já veem que eu sofro sozinho. Que que você ajuda? Ah, mano, vai tomando coa. Aí, fica com medo. O cara fica bem na bordinha ali, cara. Fica bem na bordinha. É, muito bom esse canal, não. Na Twitch. Nossa. Olha só. Nossa, rápido com um... Com um corvo. Não, eu não vou nem a rápido, cara. Falei corvo, falei corvo. Que coisa maravilhosa. Olha só. par. Um, dois, três, e já. Que isso? Que tipo... Um torcedor do Santos invadiu e tentou bater no goleiro do Corinthians, velho. Deixa eu levar um atalhão do segurança, cara. Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Que porra. Que porra. Meu Deus. Ai. Que porra. Que cabra. Vai tomar no porra. Vai você. Que porra. Que porra é esse dia, velho? Um cara me diga muito, desculpa. Pra mim o Lucas é um mineiro hoje. Que porra é esse dia. Ai, cara. Não aguento mais. Tô sem força mais. Não é possível. Eu não sei. Eu não sei jogar. Sei o que eu faço. Não deu tudo essa bola, não. Conseguiu, Lucas. Hã? Conseguiu o meu porra. Pode ser aí, cara. Eu sei que você tá indo em maldade. Caralho. Não, eu tô torcendo por você. Aham. Caralho. Telhado, filha de uma puta. Porra é essa dificuldade. Tô tentando essa merda, ó. Vai pro lado, ó. Aí. Aham. Tá ligado que você só foi pra fora porque eu usou macio a grama antes de você cair, né? Aí, Lucas. Conseguiu. Parabéns. Nossa. Sabia. Eu sabia. Aí, ó, cara. Caralho. Tô numa putinha do caralho. Nossa. Ah, não é possível. Eu vou passar por causa disso. Eu tenho que ter que errar. A não ser que você me ajude. Cara. Eu não consigo nem me ajudar. Você acha que eu tenho força pra ajudar os outros? Eu tô jogando. Eu tô jogando. Nem tô mirando. Eu tô jogando. Quase. Quase. Sai fora, porra. Caralho. Sai daquilo. Nossa. Que caralho. Ai, meu Deus do céu. Que raio. Que raio. Eu vou falar. Eu sempre falo, mas eu vou escolher. Não aguento. Vai tomar no cu atletico. Não aguento. Não aguento. Amanhã no almoço. Eu vou desistar. Eu vou desistar. Eu vou fechar o olho. Eu vou desistar lá. Ah, não. Não é possível. Olha. A TDA ajuda. Você tá rateando aí, cara. Que ajuda, cara. Rampinha que me ajudou ali. Você. O nitro ali. Não, beleza. Então, beleza. Beleza. Mano, não sei nem onde que fica essa porra dessa bola aí, cara. Esse buraco. Beleza, beleza. Pode parar, então. Onde que é essa merda de buraco, mano? Do teu rabo. Ué. Aqui, porra. Esquerda aí. Fala na boa. Que vergonha. Eu fui nesse daí. Não deu certo. Foi me dando uma depressão, velho, esse vídeo. Que isso, cara. Foi o vagabundo. Foi o Lucas, hein? Que... Foi o Lucas. Não consegui nem chegar no... A saída, nem da base, hein. Ah, que mentira Olha, essa bolada foi boa É bolada no queixo Caralho, o cara quicando Quero papo com você Se não aprecia, ajuda Quaca Quica, quica, quica Sinta, 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 sinta Ui, é o Holy One Caralho Essa aí foi Foi Intervenção divina Quero ver pra vocês Não, tem que tentar ir uma bolada Só, pesada, que isso Se eu conseguir, vocês conseguem Fica louco Ah, vocês conseguem uma bolada Em uma bolada vocês conseguem, rapaziada Eu confio em vocês Não, eu não tô aqui, seu merda Uau, quem conseguiu em uma bolada Isso, fiquem vocês dois se comendo E deixa eu jogar em paz Se você conseguir em uma bolada vocês conseguem Não, não cair nas trollagens Não, não cair nas trollagens Decepcionado com você, Lucas Que isso, cara Não fiz nada Rapaz, faltou Faltou Nitrox Ah, não é possível Como, cara Se fosse pra... Oh, não Nossa Eu quisendo ficar Deu um Falando intervenção divina Eu não tenho sorte Eu não tenho merda Eu não tenho sorte Diego, por que que é Ribas O seu bagulho? Porque ele gosta Do Ribas Nosso amigo Ele namora a Juliana Mas por fora É de melhor dor, você crê É O Diego falou pra mim Que ele gosta Tem cabelo enroladinho Então, aí Tudo faz sentido Você vai ligando os pontos Uma hora Você descobre É Diego Quem te viu Quem te viu Caralho Achei que não dá Porra, agora não Gator Ih, chapéu de bruxa O que que é O que tem que fazer aqui Ah, tem embaixo ali Porra, não vi Que tinha essa porra Essa parada Olha os picolos Coléia do lado ali Ai, cara Filha da puta Desgraçado Mal no título Lazarito Nossa senhora Caralho Filha do mar Que merda Nossa, cara Que ódio Que ódio Se vocês jogam Samar É por isso Só é por isso Ai eu entro Num GTA Fica matando As pessoas Cara Ficam Meio criticando Eles gostam De torturar As pessoas Na vida real Vocês Seis Que eles vão Fazer Beleza Beleza Agora não sei O que tem que ir O que tem que ir Olha só Quem que foi Que me ajudou Meu meu caralho Ajudou Onde que é Essa merda Ei, cara No baú Ali Segundo no baú Se matem Rapaz Se matem Ah Nos dois Dá pra ir Achei que era só em um Muito Muito bom Quero sair daqui Antes que vocês Fiquem numa pontinha Tô vendo a maldade Tô vendo a maldade Você mira Pra fazer maldade É certo Na gentileza Olha, cara Se a minha bolinha Não tivesse pulado Boogie 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 E aí, rapazinho, muito bom, muito bom, mas tijolo não revido, tem que ver o que o jogo está aqui. Existe o Atlético Catarinense, estão pensando ou não existe, o que é, cacetão mesmo, é só um cubocão para ver se está esperto. E aí, você é foda. E aí, você é foda. Vamos. Ué. E aí, você é foda. 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 Ai, meu Deus, a bola ficou presa no pau. O Diego não está falando nada, eu estou preocupado. Aí, você é foda. E aí, você é foda. Eu sei. Tá acabando de bater em aqui Oh, que judeu Oh, que judeu Judeu É só jogar no Karen É a bursa 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 Ah, filha de uma puta, jogou um traiçoeiro Traiçoeiro é meu ponto buio Que isso, tio? Meu Deus do céu Peraí, esse daí que é melhor Peraí, o que que é que os outros caninhas estão jogando? Boa boboada Ainda bem O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apoita aí. Só quero terminar esse jogo e ir embora. Lucas. Diga. Diga. Que foi porra? Vamos, bicho. Olha o que nós vamos. Olha agora os vídeos do tic tac, não estão indo com legenda. É meio larapuca. Ih, rapaz. Sempre lembrei dessa música, mas não lembro o resto da música. Ai, começou, começou. Puxa. Ai, ai, Jesus. Ah, fiz só 155 pra casa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Ai. Ai. Que que dói, Luca. Não. Não. Meu... Meu som. Meu som. Como que fala em inglês me fudir? Fuck me? Cê tá querendo né? Cê tá querendo né? Tá querendo e ele não sabe como é Ou será que tipo I ain't fuck Os verb to be eu tava pensando nisso esses dias Esses dias não, hoje não tá Tipo me fudir Como que eu falo tipo Ai fiz um Tirei zero na prova e me fudir Chegou a professora e falou Ui fã de mim Caralho Ainda acreditar E Cuidado No 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 Acabou então chega Que? Acabou então Mas você não tava rateando, hein, cara? Não, tô muito satisfeito, então. Ticou de names, então? Bora. Bora. Olha a cara de cu do Casimiro quando ele abriu a live. Ele abriu já. Droga. E o marapuca lá na beira da estrada Pra pegar a moçada Olha a cara de cu do seu bobão, hein. Nós caindo do caralho. Fala, fala, mas gosta. Fala, fala, mas gosta. Fala, fala, mas gosta. Obrigado.